Agora sim, na tela da NPTV, o esporte em destaque. A NPTV fez um apanhado de matérias para você. Falamos com a prefeitura, os professores de futsal, professor de vôlei, professor de campo, Marquinho, Diego Vieira, falamos com Gilmar, falamos com o professor Jeffão, e vamos trazer para você uma atualização do que está acontecendo no esporte em Santo Antônio da Platina. Para você que está aí, a Vernavios, o que Santo Antônio da Platina está fazendo pelo esporte? Você vai saber tudo agora nessa reportagem especial na tela da NPTV. E depois que a gente vai entrar no comercial, tem mais um comercial no terceiro bloco, eu vou trazer para você imagens. Acompanhamos a polícia militar até a casa abordagem dos traficantes aqui na nossa cidade, tá bom? O esporte para você em destaque, na tela do programa Tribuna NPTV para você. Está chegando o final de ano, e olha só, viemos aqui até a prefeitura de Santo Antônio da Platina para conversar um pouquinho com o setor do esporte, para a gente saber o que está acontecendo, porque vários campeonatos, várias modalidades, vôlei, futsal, futebol acontecendo aqui em toda a região, e os atletas platinenses sempre participando e trazendo o prêmio. Você vai agora acompanhar uma reportagem especial, bem completa inclusive, com todos os setores do esporte aqui do nosso município de Santo Antônio da Platina, para você ficar por dentro do que está acontecendo nesse fechamento de ano de 2018. Você acompanha tudo agora nessa reportagem especial da NPTV. E vamos conversar agora aqui com o prefeito Zezão, que vai falar para a gente, prefeito, que coisa boa, né? Incentivo ao esporte na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, e todo o evento que os nossos queridos jovens platinenses participam, sempre trazendo premiação, né? Bom dia, Tanilo, bom dia, internautas. Tanilo, é o seguinte, o troféu, ele é a coroação do trabalho. O troféu significa que o trabalho está sendo bem feito. Mas o que nós damos muito valor aqui é o esporte é o seguinte, o esporte, ele ensina esses meninos, dá licença, faz favor os dois, vem cá os dois. O esporte ensina esses meninos, assim, que nada cai do céu. Que para você ser vencedor, você tem que trabalhar, você tem que lutar, mas acima de tudo, com todo o trabalho, todo o esforço, respeitando os limites da ética, respeitando os limites das leis, porque as próprias regras do esporte ensinam isso, né? Respeitando o seu adversário, valorizando os seus companheiros. O mais importante de tudo do esporte é o trabalho que o esporte faz na formação do cidadão. Esse é o valor real que nós damos para o esporte, aqui na nossa administração, é o valor real que eu dei para o esporte durante toda a minha vida, né? E é esse trabalho que nós estamos fazendo. Eu gostaria, sem dúvida, de parabenizar os nossos professores, o professor Gilmar, o nosso secretário de esporte, o Marquinhos Ferreira, o nosso diretor de esportes, que é um exemplo para essas crianças, né? O professor Diego, que faz um trabalho excepcional lá no futsal, e o professor Jafão, que vem fazendo esse trabalho com vôlei, né? Mas eles sabem disso, que eu fico extremamente feliz de ver que o trabalho deles está dando frutos, frutos enquanto equipes vencedoras, mas também está dando frutos enquanto formadores de cidadãos. Para você conectado aqui na NPTV, vamos conversar aqui agora com o grande professor Jafão, conhecido fenômeno do esporte, do vôlei, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Palatinha, trazendo bons resultados, né, professor? Fala para a gente aí como é que foi esse final de semana, essa maratona aí de premiação. Bom, Tânio, bom dia. Esse final de semana a gente esteve em Castro, disputando a quinta etapa da Liga Sul-Norte Pioneiro de Desportes, com modalidade de vôleibol, onde a equipe sub-15 sagrou campeã, sub-15 masculino, e o sub-13 feminino sagrou-se campeão. O sub-15 ganhou as cinco etapas, então foram pentacampeões, sem perder nenhuma etapa, perdemos só dois jogos na competição toda durante o ano, e o meu sub-13 feminino foi a terceira vitória, o terceiro título. Só que como não participamos da primeira etapa, não fomos campeões gerais. E o meu sub-17 masculino ficou com o terceiro lugar e o sub-13 masculino com o terceiro lugar também. Então foi muito produtivo, final de semana, para o vôlei patinense. Com certeza. Jafão, fala para a gente uma coisa, a importância do esporte na vida do jovem hoje, e fala para a gente, rapaz, dessa paixão pelo vôlei aí, que há esse tempo que tem, né? Sim, para as crianças, estão aqui os dois capitães do time sub-15, do 17, que é o Cauã, a Anitta, Ele é filho do Carlos? Sim, filho do Carlos. Anitta, que é capitã do sub-13, e eu vejo que o esporte mudou a vida deles, eles se empenham muito para trazer as vitórias, para a gente empenhado no desenvolver no vôlei, e minha paixão pelo vôlei começou faz uns 15 anos, então estamos aí, acompanhado do prefeito, sempre ajudou a gente, sempre deu o apoio, foi meu professor, então, não mais é isso. Com certeza, e sempre trazendo aí bons resultados, conforme vocês podem ver aqui, os troféus aqui, bem mesclados, inclusive, de várias modalidades, e você acompanha essa reportagem aqui na tela da NPTV. já foi um obrigado, e sempre que precisar da NPTV, você já sabe, né? Obrigado, eu que agradeço. E, Tanilo, o sub-17 ficou em segundo lugar, no geral também, nessa competição. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futsal platinense, estamos aqui do lado do grande professor, o mestre Diego, que é referência também no esporte aqui na nossa região, e sempre trazendo também bons resultados, e vai falar para a gente agora, Diego, como é que foi esse final de semana aí, com os alunos? Então, Tanilo, bom dia a todos, os teleinternautas da NPTV, o seu trabalho tem que enaltecer, fazendo um brilhante trabalho na imprensa do Norte Pioneiro. Foi bacana o futsal, assim como o voleibol, o futebol também fazendo um bom trabalho, os outros atletas, os outros esportes também do município representando muito bem. O futsal platinense fazendo bonito, fez bonito em 2017, em 2018 fazendo novamente, recentemente agora fomos campeões de uma Copa Paranaense, que envolvia equipes do Sul do Paraná, e no dia de comemoração do título geral, vencemos uma forte equipe de Londrina, o Sub-13 de Santo Antônio da Platina, esse troféu no caso, que é o geral, que a gente venceu, e ficou, como eu falei para eles, nossos atletas, antes de começar o jogo contra o time de Londrina, fica aquela impressão, nossa, vamos pegar um time de Londrina, mas falei para eles, vão lá e façam o que vocês sabem, e mostrem que Santo Antônio tem potencial também. E foi bonito de ver, nosso time jogou de igual para igual, e conseguiu uma importante vitória, conquistando o troféu, no caso da Copa Paranaense. E, recentemente, nossas equipes também estão participando, com total apoio da Prefeitura, do Prefeito Zezão, o Secretário Gilmar, o Marquinhos Ferreira, também dando total apoio, da Liga Norte Paranaense de Futsal, que é uma liga que acontece em Cornélio Procopa, a gente recebeu os primeiros jogos, em Santo Antônio da Platina, classificamos, com cinco categorias, chegamos com duas categorias nas finais, que é o Sub-13 também, que é uma equipe promissora, muito boa, tem muito futuro, e o Sub-17 também chegou muito bem agora, nessa final dessa liga, e a gente vai com tudo agora, nesse próximo domingo, lá em Cornélio Procopa, tentar os dois títulos. Vale destacar também, as nossas categorias de base menores, no caso Sub-9 e Sub-11, que participaram da Liga Sul-Norte, também as outras categorias, também participaram da Liga Sul-Norte, e o destaque foi a Sub-9, que conseguiu classificação agora, que joga nesse próximo sábado, lá em Castro, a fase final dessa liguinha. Então é muito importante, para as nossas crianças, estarem fazendo esses intercâmbios culturais, e reconhecer novos modelos de jogos, das outras regiões também do Paraná. E também, Tanilo, a gente não pode esquecer do apoio dos pais, dos pais, de alguns empresários de Santo Antônio da Platina, que vem ajudando também, dentro do futsal platinense. E gostaria de convidar a população platinense, agora no próximo domingo, vamos receber aqui um torneio, de futsal feminino adulto. Será no ginásio Henrique Schmidt, todos estão convidados, a estarem participando e torcendo, para as atletas adultas, do futsal feminino platinense. E agora vamos falar, de um tema muito importante também, que é o futebol. Ao meu lado aqui, o ícone do futebol, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina, e em toda a região, grande Marquinhos. Fala para a gente, rapaz, o que tem acontecido no futebol, aqui na nossa cidade? Bom dia a todos, você e os internautas. O futebol, como todos sabem, ficou muito tempo esquecido, no Santo Antônio da Platina, agora com o apoio total do prefeito Zezão, estamos começando de novas escolinhas, lá no estádio, aproveito para convidar todos os pais, que estão escutando, a levar seus filhos a participar, é um projeto bonito, temos o apoio de todos, o apoio do Gilmar, que é o secretário, e não só no futebol, como o Jafão no vôlei, o Diego na quadra, no salão, e fica aí o convite a todos. E é uma coisa boa, como o prefeito disse, sempre a formação de cidadãos, principalmente aqui em Santo Antônio da Platina. Com certeza. Marquinho, tem participação em campeonato também? Sim, a base de tudo são os campeonatos, o que leva a criança a praticar o futebol, o objetivo maior, e esse ano nós fomos vice-campeões na categoria sub-13, lá em Joaquim Tábora, e o que agrega, a escolinha, é a competição. Lembrando para você, pai e mãe, que está acompanhando essa reportagem especial da NPTV aqui, centralizada no esporte platinense, leve o seu filho e sua filha para praticar esporte. Nesse caso aqui, com o Marquinho, a gente vai falar sobre o futebol, que olha só, projeto gratuito aqui na nossa cidade de Santa Antônia da Platina, né Marquinho? Sim, totalmente gratuito, é um projeto social da prefeitura, que é criança de 7 a 17 anos, em qualquer, tanto no futebol, lá no campo, na quadra, e no vôlei, com o Jafão. Totalmente gratuito. Pessoal, vamos falar aqui agora, com o secretário de esportes aqui da nossa cidade de Santa Antônia da Platina, grande Gilmar, que vai falar para a gente, vai fazer uma abordagem completa sobre tudo o que acontece na área esportiva da nossa cidade de Santa Antônia da Platina, falar dos projetos também, e do que está vindo de novidades aí, né Gilmar? Bom dia Danilo, bom dia internautas, é um prazer estar aqui falando com você, eu agradeço a essa oportunidade, nós estarmos aqui esclarecendo o que está acontecendo no esporte em Santa Antônia, né, nós temos as nossas escolinhas municipais, como o futebol de campo, o voleibol, o futsal, no qual a gente dá total apoio aos munícipes, né, desde os 6 anos até os 17 anos, para estarem praticando essas modalidades totalmente gratuitas, né, no campo, no tiro de guerra, em breve no ginásio de esportes que estamos reformando, em breve também na quadra da Vila São José, que se Deus quiser o ano que vem estará pronto a questão da reforma, já está depositado na Caixa, está só aguardando a liberação da Caixa para nós reformarmos aquela praça esportiva, né, também tem uma novidade muito boa, que será uma implantação de uma arena multiuso, lá na Avenida Palma Renó, ao lado do Centro de Convivência do Idoso, que será uma pista de caminhada, juntamente com basquete street, e um campo de futebol suíço, tudo sintético, uma doação do Governo do Estado do Paraná, que a gente está em fase de obras ainda, vai ser um presente para a comunidade, né, então a gente tem as parcerias também, né, parceria com a modalidade de lutas, como o jiu-jitsu, como o judô, a capoeira, que a gente tenta ajudar também, o taekwondo, nós temos essas parcerias, a questão do atletismo, dentro das nossas dificuldades, que apresentadas em termos de recurso, a gente tenta ajudar todas essas modalidades, né, e temos também alguns outros projetos parceiros, ou seja, o projeto esporte na escola, nós com nossos professores e estagiários, a gente está indo nas escolas fundamentais, ensino fundamental, colocando o futsal, implantando o voleibol, né, o atletismo, o xadrez, que são modalidades pertinentes, estão indo, estão agregando novos valores para essas crianças dentro do ensino fundamental, também temos uma parceria com o Estado, do esporte para toda a vida, que agrega crianças de seis, até a terceira idade, fazendo jogos pré-desportivos com a terceira idade, né, já prestando um esclarecimento para eles, na modalidade da JORI, que é os jogos da terceira idade, que sempre participamos aqui na nossa região, né, então tem todas essas modalidades, bem como as outras que a gente sempre está em evidência, então tem os projetos parceiros, que eu já citei aí, e tendo as competições, falando em competição, se nós temos as escolinhas, como disse o prefeito, a base de toda a prefeitura, quando ele, para mim, colocou como secretário, é nós trabalharmos o lado social da criança, né, fortalecendo o cidadão, a consequência dos troféus que foram ganhos, nas etapas, é isso, é o bom trabalho dos nossos professores e estagiários, que a gente tem como consequência as vitórias, então isso é uma consequência do bom trabalho, então a gente está trabalhando, incentivando, participando das competições, para você ter uma ideia, todas as competições em nível estadual, nós participamos, nós participamos, jogos abertos, jogos da juventude, jogos escolares, em todas as suas fases, municipal, estadual e regional, bom de bola, então o nosso município está participando, está participativo, mesmo diante de todas as dificuldades que a Paz se encontra, mas nós estamos aí com muitas esperanças, muitos projetos em vista, eu queria deixar claro que a gente está agora, dia 21, será o último dia de atividade dentro da prefeitura, as crianças vão entrar em férias, mas a gente tem projetos para desenvolver já em janeiro, que é um projeto que será muito bom aqui para Santo Antônio, que é o Esporte no Bairro, um projeto em parceria com assistência social, nós vamos nos bairros com os nossos professores e estagiários com materiais e trabalhar com as crianças nos bairros de Santo Antônio na Platina, levando o esporte para eles, que muitas das vezes tem dificuldade de se deslocar até os nossos locais de treinamento, mas a gente vai estar fazendo isso, a questão, eu queria salientar também aqui, é a questão do futebol de campo amador, eu adoro, Marquinhos Ferreira também adora futebol, nós viemos para Santo Antônio na Platina jogar futebol, e aqui permanecemos até hoje. Por questões burocráticas, o campo não está liberado devido à reforma, mas se Deus quiser, no início do ano que vem, nós vamos fazer um campeonato amador, aqui municipal, depois um regional, que vai ficar marcado na história de Santo Antônio na Platina. Enfim, finalizando, nós estamos no caminho certo, estamos trabalhando em prol sempre do munícipe, fazendo com que as nossas crianças cresçam, sendo cidadão de bem, no caminho do esporte. É para você então, grande secretário Gilmar, falando com a gente aqui na NPTV, essa reportagem especial, você acompanhando aqui, não deixe de compartilhar, se você é atleta, se você é simpatizante, com alguma modalidade do esporte, compartilhe essa matéria aí, nas suas redes sociais, e, teremos mais novidades em breve, aqui para você, na tela da NPTV. Obrigado.